Meus amigos, coisa boa é anunciar a fazenda boa à venda para os senhores. Essa fazendona que eu tô apresentando aos senhores é um fazendão de 165 calqueirão à venda numa das melhores regiões do estado de Tocantins. É Vale do Araguaia, é porta de entrada do Vale do Araguaia, é a morada da chuva. E a fazendona é um espetáculo, um fazendão que te entrega 60% de aproveitamento de dupla aptidão. Hoje ela tá toda formada na pastagem, uma pastagem bem bonita como vocês estão vendo aí no vídeo. Como eu já disse, é uma fazenda de dupla aptidão, então você pode chegar e transformar ela para a agricultura imediatamente. É um espetáculo de fazenda. Fazenda na porta de entrada do Vale do Araguaia, no estado de Tocantins, região da chuva boa. Região de mais de 2 mil milímetros de chuva com regularidade todo ano. Dá para você desenvolver um projeto de safra e safrinha com segurança. Com segurança, meus amigos. Não estou falando isso da boca para fora não. Vocês podem ir lá e verificar nas lavouras, verificar com o pessoal que está plantando na região. É região de fazer safra e safrinha com segurança. É região de chuvas excelentes. E essa fazenda? Essa fazenda é um espetáculo. São 799 hectares de área total, que te entrega 60% para você fazer plantio ou manter ela na pecuária, num projeto extraordinário, colhendo bons frutos e certamente ganhando muito dinheiro. Fazenda é uma fazenda muito boa, muito boa, me assisti dentro dela, andei nela. Fazenda rica em água, rica em água. Em três pontos dela, ela é cortada por córregos. Então, a questão de água você não vai ter problema. Fazenda com a logística excelente. Essa tem uma logística boa, meus amigos. São apenas 7 quilômetros da cidade de Cristalândia. Cristalândia é o município da fazenda e ela está apenas 7 quilômetros da cidade da área urbana do município. Durante o percurso desses 7 quilômetros, vocês vão percorrer apenas 2,5 quilômetros de estrada de terra para você entrar por ter adentro da fazenda. Saiu do asfalto? 2,5 quilômetros está dentro da fazenda e aí é sucesso. Meus amigos, logística excelente. Não tem igual. Além da logística, como eu já disse aos senhores, topografia majoritariamente plana. Tem algumas partes dela que caem um pouquinho assim em sentido das águas. Porque, como eu já disse também, ela tem três córregos que cortam ela. Então, tem uma queda na topografia sentido esses córregos. Mas é coisa leve, tudo tranquilo para você trabalhar, para você operar ela com tratores. Então, é uma fazenda 100% maquinada, a área útil dela. Uma fazenda excelente. Estive dentro dela, percorri ela, conheci ela todinha. Andei nela de canto a canto e posso afirmar aos senhores. É uma fazenda de ótima qualidade, sendo vendida numa região magnífica, que é o Vale do Araguaia, no estado de Tocantins. É uma região espetacular, com chuvas na casa de 2 mil milímetros, o que te garante com segurança a possibilidade de desenvolver projetos de safra, safrinha, caso você queira operar na agricultura. Ou, te garante uma pastagem verde o ano inteiro. Porque é muita chuva, muita chuva mesmo, meus amigos. Boiada e engorda de rachar. Em termos de infraestrutura. A fazenda, ela oferece uma casa simples na chegada, mas uma casa muito aconchegante, uma casa muito boa, com varanda. Tem um curral que está sendo feito também na chegada dela. Aos fundos da fazenda tem uma segunda casa e também tem um segundo curral. Então, ela tem duas casas e dois currais, em pontos distintos dentro da fazenda. A fazenda, ela, como eu já disse, dá um aproveitamento de 60%, que é um aproveitamento excelente para o estado de Tocantins. Esses 60% são de dupla aptidão. Vocês podem tanto fazer integração agricultura e pecuária, como explorar ele só na agricultura ou só na pecuária. Tranquilo. Logística maravilhosa. Só para vocês saberem, a fazenda está a apenas 150 quilômetros da capital do estado de Tocantins, que é Palmas. Se você sair da fazenda e for procurar um silo, um silo gerais mais próximo, vão estar sentido Lagoa da Confusão. Também tem silo gerais lá na Lagoa da Confusão. E está a menos de 50 quilômetros. A fazenda está a menos de 50 quilômetros da Lagoa da Confusão. Lembrando que a cidade da Lagoa da Confusão é uma cidade bem desenvolvida, que tem um suporte para você agricultor, para você pecuarista. Uma outra cidade muito boa que está perto dessa fazenda é Paraíso do Tocantins, que está a apenas 76 quilômetros da fazenda. O município de Cristalândia fica bem perto da BR-153. Vai dar aí uns 20 quilômetros. Chegou na BR-153, subiu para Paraíso do Tocantins, de Cristalândia para Paraíso, 76 quilômetros. Agora, se vier para Fátima, apenas 55 quilômetros. Em Fátima também tem os silos gerais do fazendão. É uma região muito bem localizada no estado, é uma região onde você vai se sentir bem, que você vai estar confortável. Paraíso do Tocantins não é a capital, mas é uma cidade grande, que te oferece suporte médico, odontológico, escola para os filhos, tudo que você precisa para o seu dia a dia, para a sua família e também dentro da fazenda, seja você operando na agricultura ou na pecuária. É uma região muito estratégica, uma região muito desenvolvida e a fazenda é um espetáculo. A fazenda é um espetáculo. Terra de barro com cascalho é o que tem de melhor no estado de Tocantins. É o que tem de melhor no Vale do Araguaia. Fazenda extraordinária, sendo vendida numa região nobríssima. Vou deixar um descritivo aqui nesse vídeo para vocês lerem um pouco mais sobre a fazenda e terem contato com o preço dela. O preço dela vai ficar nesse descritivo. Se quiser falar comigo no particular, vai ficar também um link no WhatsApp. É só clicar no link do WhatsApp que você vai ser redirecionado para falar comigo no particular. Vou deixar também um QR Code no canto dessa tela. Você pode ligar a câmera do seu celular, apontar para esse QR Code que você vai ser redirecionado no WhatsApp e falaremos melhor no particular. Bom, meus amigos, já que os senhores vieram até aqui, peço aos senhores encarecidamente que se inscrevam nesse nosso canal. Não custa nada para os senhores e a sua ação nos ajuda a crescer, nos ajuda a divulgar mais fazendas, a levar nossa mensagem a mais pessoas que gostam do mercado de compra e venda de fazendas. Então se inscreva aí nesse nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com aquele seu amigo que você sabe que quer comprar uma fazenda boa no estado de Tocantins. Além dessa fazenda, nós temos várias outras fazendas anunciadas aqui no estado de Tocantins. Se você dá uma olhada aí no nosso canal do YouTube, você vai ver várias fazendas anunciadas. Se quiser falar mais sobre alguma delas, ou especificamente dessa aqui que eu estou apresentando aos senhores, estarei à disposição de todos. Não perca tempo, meus amigos, fazenda boa vem e vai muito rapidamente. Então não perca tempo. Se você quer conhecer essa fazenda pessoalmente, me chama em particular, vamos agendar uma visita. Se você quer conhecer alguma outra fazenda que nós anunciamos, seja aqui em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, fazendo a venda no Mato Grosso do Sul, fazendo a venda no Mato Grosso do Norte, no estado de São Paulo, no Tocantins, no Maranhão, me chama em particular, vamos conversar. E se você tiver alguma demanda para vender uma fazenda, ou para comprar uma fazenda que eu não anunciei, me chama aí, vamos conversar porque eu estou pronto para te ajudar. Fica à disposição de todos. Sucesso, forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho